Olá, estamos na Embrapa Gado de Leite, sou Cláudio Paiva e a conversa do episódio de hoje é sobre o tema Boas Práticas Agropecuárias. Vou conversar com Nívia Maria Vicentini, pesquisadora da Embrapa, com graduação e doutorado em Agronomia e tem trabalhado na área de segurança de alimentos, com ênfase em boas práticas agropecuárias e de fabricação. Então, Nívia, vamos falar um pouco sobre a IN77 do Ministério da Agricultura. O grande diferencial dessa normativa em relações anteriores, pensando em melhoria da qualidade do leite cru refrigerado, é o seu cunho educacional. Nesse sentido, a norma prevê a qualificação de diversos atores da cadeia produtiva do leite. E dentro do plano de qualificação do fornecedor de leite, está prevista a implementação das boas práticas agropecuárias pelo produtor. Qual a definição de boas práticas agropecuárias? Olá, Cláudio. As boas práticas agropecuárias, também chamadas de BPAs, são um conjunto de atividades realizadas na propriedade rural com o objetivo de obter um leite de qualidade e seguro ao consumidor. Essas atividades compreendem a organização da propriedade e das instalações e também a formação e a capacitação das pessoas que executam as tarefas do dia a dia na propriedade. Nívia, como você mesmo disse, as BPAs contemplam diversas ações e, especificamente na norma IN77, são 16 procedimentos mínimos a serem alcançados pelo produtor. Sabemos que é muito trabalhoso a implementação simultânea de todos esses histens listados na IN. Então, por onde o produtor deveria começar? Ótima pergunta, Cláudio. Para obtermos o leite seguro e com a qualidade exigida pela IN76, é necessário reduzir a contagem de células somáticas, CCS, e também a contagem total de bactérias, CTB. Além disso, controlar os resíduos de antibiótico e de outros medicamentos e reduzir o crescimento das bactérias do leite. Para isso, a recomendação é que o produtor comece pelo manejo sanitário, onde devem ser abordados o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o controle de doenças e parasitas internos e externos do rebanho. Destacando aqui a importância da vacinação e do controle de brucellose e tuberculose, sempre com a assistência técnica do médico veterinário. A seguir, o importante é trabalharmos com o manejo de ordenha, realizando a verificação diária da ocorrência de mastite, pelo teste da caneca, a higiene e a desinfecção dos tetos dos animais antes da ordenha e a desinfecção após a ordenha, o tratamento das vacas com mastite e a realização da limpeza e a higienização de todos os equipamentos e utensílios utilizados na ordenha. Lembrando que a água utilizada na ordenha e na limpeza deve ser clorada. Se os animais estão sadios e a ordenha foi feita de maneira higiênica, espera-se que o leite tenha uma carga microbiana reduzida. Com isso, é de extrema importância manter o leite refrigerado e assim reduzir o crescimento das bactérias do leite. Não podemos esquecer também da capacitação e do treinamento de todas as pessoas envolvidas na execução dessas atividades. Nívia, quais os benefícios imediatos da adoção das BPAs para o produtor de leite? Quando o produtor implementa as boas práticas agropecuárias e isso leva à melhoria da qualidade do leite. Com isso, espera-se que esse produtor que implementou as boas práticas, obtém uma melhor remuneração do seu produto. A IN77 dispõe de normas para aqueles produtores que vendem o leite cru refrigerado para a indústria. Mas aqueles produtores que processam o leite, ou seja, possuem uma agroindústria artesanal, eles também devem implementar as boas práticas agropecuárias, Nívia? Sim, Cláudio. Além dos benefícios que nós falamos anteriormente a respeito das boas práticas agropecuárias, no caso da pequena indústria, principalmente aqueles produtores que têm intenção de solicitar o celuarte, a implementação das boas práticas agropecuárias, ela será obrigatória. Nívia, quero agradecer muito a sua participação nesse episódio e colocar o nosso canal disponível para mais informações sobre esse tema tão importante. Quero também aproveitar a oportunidade para convidar os nossos ouvintes a acessar a nossa página do EAD Leite, onde estão disponíveis diversos cursos à distância, podcasts e vídeos. O nosso endereço é ead.cnpgl.embrapa.br. Muito obrigado!